Salve nação coral, seu amigo Vladimir Lenini com muita emoção, muito orgulho de estar aqui no dia da entrega do Tubarão de Ouro agora. Nós estamos no memorial onde tem todos os troféus aqui e a gente vê essa história viva sendo recuperada e é com grande orgulho que eu vou entrevistar aqui um cidadão, eu não vou nem dizer quem ele é, vou pedir para que ele se apresente para a grande massa do ferroviário e dizer do sentimento de estar nesse momento aqui. Oi, prazer, é o Aderson Maia, o Maurício já me conhece, hoje eu sou o diretor financeiro do clube, responsável por todas as finanças do clube, estamos aí e é uma felicidade minha primeiro receber toda a torcida do ferroviário aqui, mostrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo dentro do ferroviário, porque muitas vezes não é visto lá fora e esse é o momento que a gente começa a gostar de aparecer e mostrar para todo mundo, o trabalho está sendo feito, tanto em campo como fora do campo, mais na frente eu tenho certeza que o canal do Ferrão vai lá em cima, vai mostrar lá como é que está lá a estrutura lá de academia e tudo mais, então o trabalho está sendo feito e executado por bem e melhor do clube e que é o mais importante, o mais importante, que a gente tenha frutos no ano de 2020 com tudo que nós estamos fazendo agora. Show de bola, Aderson, muito obrigado, e assim, a torcida do ferroviário espera realmente que nós tenhamos o ano de 2020 parecido com aquele de 2018. Com certeza. Show de bola. E a gente não pode deixar de conversar com uma das figuras, um dos torcedores mais conhecidos do ferroviário que todas as manhãs invade a sua casa aí e é com grande prazer que eu o encontro aqui numa sala de troféus, eu quero que você diga para a torcida do ferroviário qual o seu sentimento nesse momento aqui, Aderson. Admir, satisfação falar com você, satisfação falar com todo mundo ligado no canal do Ferrão aí, gente. O orgulho é muito grande em estar fazendo parte desse momento, um convite que me deixou extremamente honrado, mais uma edição do Tubarão de Ouro, momento histórico porque a gente teve a apresentação de elenco, dos novos uniformes, fala do presidente, a entrega merecida e justa do Tubarão de Ouro para ex-atletas, funcionários, torcedores, símbolos, gente que faz parte da rica história do ferroviário e a gente está tendo essa honra também, essa felicidade de fazer parte da inauguração da estação cultural do ferroviário, medalhas, troféus, uniformes que ficaram na história, tem uma faixa que foi autografada pelo Pelé, tem essa faixa aqui, tem também o espaço do Mário Jardel, então assim, uma manhã festiva e se Deus quiser, já é uma prévia para todas as alegrias que a gente vai ter ao longo de 2020. Bom, o cidadão aqui não deixou eu perguntar nada, o homem falou tudo, muito obrigado aí, viu? Que você realmente seja um pé quente e traga para nós muitas glórias para 2020. Se Deus quiser, abraço, gente! E aqui no meio da gente, um dos torcedores símbolos do ferroviário, símbolo de raça, de desde sempre, o Érico é aquele cara que está onde o ferrão está. Diz para nós aqui, qual a tua emoção, Érico, de ver o ontem que a gente participou daquela fase difícil do ferroviário, a gente fazendo campanha para que a torcida ajudasse, que hoje, vendo esse memorial pronto. Meu irmão, quem conviveu com o nosso acesso da 2ª Divisão do Estadual para a 1ª do Cearense, e agora a 3ª Divisão, não tem emoção maior, cara. Antes do ferroviário era um time que não existia, hoje não. Somos uma potência do Brasil, graças à diretoria, graças a você também, cara, que divulga o nosso ferroviário para a torcida coral. E esses troféus aqui no ferroviário, deixa qualquer torcedor maluco, meu irmão. É muito louco, valeu por tudo, Ferrão. Obrigado, meu irmão. 2020 grande para nós. A emoção continua aqui, eu estou aqui do lado do grande diretor, o Jeff. Diz para nós aí essa sensação, Jeff, de viver esse momento aqui no ferroviário. O ferroviário é um clube para completar 87 anos de história agora, em 9 de maio de 2020. E um memorial como esse é uma casa nova para o torcedor do ferroviário, para vir conhecer, para quem não conhece a história, é uma história riquíssima. Então, eu acho que isso aqui é um momento muito importante dessa gestão, querendo registrar, resgatar que o ferroviário não é coisa de hoje, não é moda, não é nada. O ferroviário tem muita história e um pouco dela está sendo contada aqui nesse ferroviário. Eu vou dizer da emoção de estar podendo registrar esse momento aqui. E realmente é muito bonito. Quem puder vir conhecer a história vinda do ferroviário, vem aqui. Começa ali pelo Valdemar Caracas, passando por tudo o que está exposto. Muito obrigado em nome da torcida do ferroviário. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Saudações corais. Nós não podíamos passar aqui por esse momento de emoção sem falar com um dos nomes mais fortes do ferroviário, não só nessa primeira como na passagem anterior. Neto, eu queria, em nome da torcida do ferroviário, agradecer por esse trabalho desempenhado. E eu queria saber de você o que você acha desse novo momento do ferroviário. Bom dia. As expectativas são grandes. As expectativas são grandes e nós estamos trabalhando aí com muita força para ver se a gente muda a história no próximo ano. Nesse 2020, seja bem favorável ao ferroviário com um bom cearense e uma boa Série C. E se Deus quiser, chegar à Série B, que é o nosso maior objetivo. Perfeito. Isso aí é realmente importante que nós consigamos partir com o pé direito nessa primeira fase do estadual. E a manutenção do Zé Teodoro foi de suma importância para que esse trabalho seja desenvolvido, né, Neto? Verdade. O Zé é um treinador experiente e se chegou a gente aí para ajudar esse time a conseguir seus objetivos. Muito obrigado, Neto. Um abraço. É isso aí, rapaziada. Bom, o ferroviário realmente está um brinco. A gente tem departamento aqui muito bem cuidado. Esse aqui é o novo refeitório da Barra do Ceará, onde a gente vê muito zelo, realmente. Um trabalho feito com esmero, entendeu? Tem aqui, ó, a rapaziada fazendo o trabalho na cozinha, tá? Então, isso aqui, isso aqui também é a história. Isso aqui também é a história dessa nova gestão do ferroviário, fazendo esse trabalho belíssimo. Então, está aqui. Tudo preparado para que nós tenhamos realmente um dia a dia melhor, uma estrutura melhor montada, para que os torcedores realmente se orgulhem de ver. Foi inaugurada também uma nova sala de musculação, aqui, com muita justiça, em nome do senhor Valdir Sampaio, que é um homem que sempre, sempre trabalhou em prol do ferroviário. E olha só, a gente entrando aqui, invadindo um pouco o espaço do ferroviário. Aqui é a rouparia também, ó. Tudo com muito esmero, muito bem cuidado. Isso aqui faz parte da história do ferroviário. Isso aqui é muito bem cuidado pelo nosso amigo aqui, o Ala, que trabalha também com muito amor. E o ferroviário tem tudo para que no ano de 2020, nós consigamos alavancar realmente muitas vitórias. Olha só, aqui nós temos a sala de fisioterapia, tá certo? Onde tem o local para a rapaziada poder se tratar, fazer os trabalhos de manutenção e também de recuperação dos atletas. Isso aqui é aquilo que nós esperávamos, a estrutura montada para que os jogadores realmente consigam fazer o seu trabalho desenvolver e trazer para dentro de campo aquilo que nós esperamos sempre, né? Bom, finalizando o nosso trabalho, não menos importante, está aqui ao nosso lado o presidente do ferroviário, Nilton Filho. Nilton, depois de tudo o que o Canal do Ferrão mostrou aqui, eu queria que você, por gentileza, falasse à torcida, qual o seu sentimento, a emoção de estar vendo essa transformação aqui no ferroviário? É um momento de muita alegria, né? Inclusive ontem nós conversávamos, lembrando aqui agora, veio à mente, ontem nós conversávamos com os funcionários e a gente estava falando aqui com os funcionários. Em uma reunião com os funcionários, nas mudanças que o ferroviário teve, né? De que a gente tenha esse reconhecimento, inclusive, dos funcionários, quando a gente... Alegra o nosso coração quando a gente vê o funcionário aqui com muita... Claro que ele está fazendo a função dele, mas com muito amor, com muita dedicação, pintando a parede, fazendo a limpeza, né? A gente vendo aqui as coisas prontas, cada um no seu papel, cortando o gramado, enfim. E a gente chega aqui e vê a casa arrumada, né? Vê a casa arrumada, bem cuidada. Quem chega aqui vê que a casa está bem cuidada. É bom você chegar, vê a casa limpa, bem cuidada, bem, né? Perfeito. E até por isso o Tubarão de Ouro 3 aqui na Barra, para que o torcedor pudesse chegar aqui e ver de perto, né? O torcedor pedia que a festa fosse aqui. E aí o torcedor poder chegar aqui e ver. Pronto. E eu digo mais, aquele que não teve a oportunidade de vir, o canal do Ferrão mostrou tudo e aí posteriormente pode vir e visitar, né? Isso, pode. Só marca, né? Antes tem o seu aviário, tem a sua padronização, tem os seus padrões, suas normas de entrada. É bom deixar claro isso. Isso é normal em todos os clubes profissionais. Marca antes, sem problema. Aí pode vir aqui, visita. E assim, é uma festa que, voltando a falar da festa, é uma festa que entrou definitivamente no calendário do clube, né? Tubarão de Ouro 3. Hoje tivemos aí pessoas da torcida sendo homenageadas, né? Dona Ivone ali, que a gente já conhece ali. Dona Ivone conhece ali de infância ali, dos foguetórios, né? O Plácido, um dos co-fundadores da Falange, né? Isso. Quem não sabe, eu fui da Falange. Eu fui da Falange. Os primórdios, né? Os primórdios da Falange, lá na época do Adalberto, presidente. Adalberto, lá do Monte Castelo. Exatamente. Fui lá na casa dele, lá no Monte Castelo, comprar a minha primeira camisa da Falange. É isso aí. Então, assim, é importante o presidente identificado realmente ser aquele cara de arquibancário, de fazer parte do dia a dia, né? Eu acho que a minha última participação na Falange, como o torcedor, assim, gritando lá no meio da Falange, eu acho que foi justamente o jogo contra o Corinthians em 2004 pela Copa do Brasil, né? Então, assim, aí temos o Plácido, aí temos o seu Stélio, o conselheiro, que tá ali se dedicando, na zona ali, o cara que a gente conhece também, né? Aí nós temos o seu Maurício, o funcionário exemplar aqui do dia a dia, um dos mais antigos funcionários, o Jardel, que é uma cria do ferroviário, é formado aqui nas categorias de base do ferroviário, e é indiscutivelmente, em termos de premiação, de conquista, o maior destaque, o Cearense tem o maior destaque em termos de conquistas do futebol internacional, com duas chuteiras de ouro, com uma chuteira de prata, uma de bronze, duas vezes artilheiro do mundo, é indiscutível. Inclusive, no vídeo anterior, a gente mostrou o espaço, o Mário Jardel, e tem lá, você dá uma olhada lá na chuteira, está tudo exposto lá. Isso. O Adesso Maia Nogueira, em memória, né? Então, o Adesso Maia Júnior aqui, representando o seu pai, o pai dele sendo homenageado em memória, também indiscutivelmente, um grande nome do ferroviário, a inauguração da academia, a academia do doutor Maldir Safaio, um homem, um abnegado, um grande torcedor do ferroviário, uma pessoa que não mede esforço para ajudar indistintamente qualquer diretoria que esteja no clube, né? Então, é importante, uma festa bonita, com a participação dos jogadores, interagindo com a torcida aqui, interagindo aqui no café da manhã. Então, assim, uma grande festa, quem pôde vir, presenciou esse momento de muita, né, de alegria, de confraternização, e que a gente possa levar esse clima, né, esse clima agradável para o dia a dia de 2020, que eu tenho certeza que um clima desse agradável, de união, de família, da família coral, a gente vai ter um 2020 muito vitorioso. E é exatamente isso que eu ia falar agora, o futebol propriamente dito, a gente já tem muita gente trabalhando aí com o Zé Teodoro, né, muito importante ter mantido o Zé aqui conosco, o Neto já falou sobre isso, e agora, as perspectivas para o futebol em 2020, fala aqui baixinho para que ninguém nos ouça, existe a possibilidade de vir mais jogadores para cá? Vai vir. Nós estamos atrás ainda de mais um meia, de mais um atacante de área, só que, é aquela história, né, isso está sendo feito com muito cuidado, assim como foram todos os contratados, né, nossa margem de erro é muito pequena, ninguém pode errar, os recursos são escassos, então, assim, o cuidado é grande em contratar, mas hoje, eu creio que nós já temos um elenco forte para disputar o campeonato de Cearense, fazer um bom papel no campeonato de Cearense, brigar pela vaga da Copa do Brasil, agora já, nesse primeiro turno, a gente já começou a acompanhar os treinos, empolga, ver os treinos, vamos ter um amistoso aí, dia 22, contra o Potiguar, vamos falar disso mais para frente, e realmente é muito bacana, Nilton, ver não só esse trabalho sendo feito, mas ver também a alegria de vocês diretores em poder trazer e resgatar o Ferroviário para que o ano de 2020 tenhamos realmente muitas alegrias aí, muito obrigado, em nome do Canal do Ferrão, em nome da torcida do Ferroviário, e boa sorte para nós todos em 2020. Eu que agradeço, o Canal do Ferrão, que está no dia a dia, cobrindo todos os eventos, cobrindo o dia a dia coral, é importante esse canal, esse canal de comunicação, nos ajuda nessa aproximação com a torcida, então eu agradeço também aqui ao Canal do Ferrão, obrigado para mim, show de bola. E é isso aí, agora vamos dizer para vocês o que mais, depois da festa concluída, aqui com o rapaziada todos, saudações corais. É, Ferrão!